Tudo que ela quer é ser convocada pro nosso evento É só putaria, Jonathan Silva só joga dentro Já vem peladinha sem calcinha pra não perder tempo Joga pro Farrar e pro Nathan, nós não é ciumento Só não pode tirar foto, só não pode me gravar Dá sua buceta sem mexer no celular Vem fuder com seu bandido quando tu quiser gozar O Jonathan Silva, o pai dela de BH E nóis te soca, soca, e nóis te soca, soca Nathan de cabelo rosa pra combinar com o socha E nóis te soca, soca, e nóis te soca, soca As piranha já falou que a xareca delas é nossa E nóis te soca, soca, e nóis te soca, soca Nathan de cabelo rosa pra combinar com o socha E nóis te soca, soca, e nóis te soca, soca As piranhas já falou que a xareca delas é nossa Ela falou que a xatada dela é nossa Mas disso nós já sabíamos E ela quer todo dia, todo dia, quer urgir E ela quer todo dia, todo dia, quer urgir Na tamando buscar o uísque Eu fui lá buscar as piranhas O Sassi já trouxe maconha O pai dela aqui patrocinou Social na cobertura Pra rolar muita soltura MD é o combustível que deixa a puta maluca E ela vai jogar no moço Roça aqui que esfrega Pai dela rei do pique Só dá pica pra escadela E ela vai jogar no moço Roça aqui que esfrega Pai dela rei do pique Só dá pica pra escadela E ela vai jogar no moço Roça aqui que esfrega Ei menor, busca os energéticos, olha pra nós Que eu quero ver essa daqui do Natan bebendo água de bandido Pedro Jota Silva Papai delas Tem